O que nunca viu vaquejado nas terras do Ceará? Quando tiver bom inverno, dei um passeio por lá Pra conhecer os vaqueiros das bandas do Quixadá Morada nova até russa, visite Jaguaruana Deu um pulo em limoeiro, terra de gente bacana Vem vaqueiro, pega bravo, fazenda se bebe cana No vale do Jaguaribe, deu uma passada em Icó Pra visitar Juazeiro, mais passe no Ciredó Conheça do Cariri, festa de Garipó Do Catu, Taíbatu, tem gado em toda a ribeira De Oroes pra Senador, sertão de Maria Pereira Lugar de cabra valente, de moça na moradeira É terra de muito gado, de cavalo bom de raça Da Serra da Pedra Branca, até chega em Mombaça Tem muito raqueiro bom, mulher bonita e cachaça De Floriano a Picos, de Campos Sales pra cá Parando no Zinhamos, de Crateu, Zatauá Pedaços do Piauí e outros do Ceará Nova Russas, Independência, até Monsenhor Tabosa Tambúrio, Santa Quité e a Barra de Santa Rosa Tem muito gado manhoso, muita mulher carinhosa No sertão de Boa Viagem, Madalena e Canindé Eu já fui festa de gado, até no Baturité Pra Cajuzi, Maranguape, Pentecostes, Tapajé Tem revól da Serra Grande, tem gado por toda loca De Ibo pra Teixeirinha, de Sobral pra Meroca E Massapeira até Granja, Camusita, Pipoca Não canto o Nordeste todo, porque o tempo não dá Pois a vara e marculino, canto as belezas do lar E eu que sou cearense, canto das bandas de cá Depois dessa vaquejada, vou costurar meu gibão Consertar os meus arreios, o soltar meu alazão Vou pros braços de rontinha, descansar meu coração Vou pros braços da cabrita, descansar meu coração